Oi, Faustão. Meu nome é Chaine, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. Oi, Chaine. E eu gostaria de tirar uma dúvida com o doutor. A doença burnout, ela afeta o coração também ou é só uma doença psicológica? O que é essa síndrome de burnout? É o burnout. Burnout é aquele esgotamento físico e mental. Aquela pessoa que fala, cheguei no meu limite, ela está esgotada emocionalmente, fisicamente. Mas isso é porque ela perdeu um parente, perdeu um filho, teve uma tragédia? Ou, às vezes, ao longo do trabalho, ao longo da vida, uma série de coisas menores, mas vão se acumulando e a pessoa chega a esse início? Exatamente. Isso é mais frequente ainda. É pior do que o impacto. A pessoa está trabalhando naquela roda viva e vai indo, vai indo naquela bola de neve e, de repente, está numa situação limite. E hoje se sabe que o burnout é um fator de risco para doenças cardiovasculares. A pessoa fica deprimida, ela praticamente não consegue fazer nada, tem muita adrenalina que o corpo produz por esse estresse grande que está vivendo e pode aumentar o risco. Tem estudos mostrando até uma vez e meia o risco de infarto, derrame em quem está com burnout. E, às vezes, né, doutor Bacal, a pessoa chega e reclama disso, gente que não tem conhecimento, geralmente fala, ah, isso é besteira, isso não é nada. A pessoa que está sofrendo sabe o quanto é problemático para ela, o quanto é pesado esse problema. Muito. Isso impacta demais na vida da pessoa, na vida da família e é um risco muito grande de doenças. Saúde é estar bem física e mental. Se você não está bem mentalmente, você não está saudável. Então, para a pessoa ser saudável é bem estar físico e mental. Olha aí, outra pergunta do Brasil inteiro para o doutor Fernando Bacal. Olá, Faustão. Alexandre Cabral, natural da Bahia. Quero fazer uma pergunta ao doutor. Doutor, sabemos que atividade física faz bem ao coração. No entanto, alguns atletas apresentam problemas cardíacos. Afinal, atividade física demais faz bem ou faz mal à saúde? É a pergunta do baiano, porque sempre tem aquele que fala, não, passou do limite, está correndo 25 quilômetros por dia, outro não faz nada. Como é que é o equilíbrio? É, o equilíbrio sempre. Agora, o que ele comentou, atletas que fazem muito atividade física. Primeiro, se você faz esporte de competição, você está disputando provas e tal, você precisa ter uma avaliação cardiológica antes. Por vezes, a pessoa tem um problema no coração, uma doença adquirida, ou às vezes doença genética mesmo. E vai descobrindo o exercício? E vai descobrindo o exercício, ou quando teve um mal súbito. Então, é fundamental fazer avaliação. Exercício em excesso pode dar contusão, pode sobrecarregar o coração também. Então, saber o limite que a pessoa pode ir. Uma avaliação médica antes, para poder liberar para o exercício. De preferência, fazer exercício sim, mas de uma forma mais moderada. Atletas de competição com uma avaliação mais rigorosa ainda. Obrigado.